O sonho da casa própria começa pela facilidade de resolver tudo no mesmo lugar. É a proposta do 8º Feirão Habita Campo Grande, que será realizado entre os dias 22 e 27 de abril, no Shopping Norte Sul, para quem tem renda familiar mensal bruta de até 7 salários mínimos, ou seja, R$ 9.240. Fazer o cadastro da MASF, caso não tenha, esse é primordial. Ter o número do NIS atualizado na nossa cidade, morar há dois anos em Campo Grande e estar com o nome limpo, para que possa aprovar o crédito na Caixa Econômica Federal, estando apto, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, não ter sido beneficiado, ela com certeza poderá ser contemplada com esses benefícios. Serão colocados à disposição cerca de mil imóveis com valor máximo para financiamento de R$ 198 mil, em diferentes regiões de Campo Grande. O município vai ofertar 300 subsídios do programa Sonho de Morar. Quem ainda não tem a inscrição pode providenciar esse requisito até o dia 17 de maio, na loja da habitação, especialmente montada para atender o público. E tem mais um detalhe, a renda não precisa necessariamente ser comprovada por pessoas da mesma família. A composição da renda pode ser com qualquer pessoa acima de 18 anos. Então, se você está pensando em um casamento, em um noivado, planejando uma vida, você pode compor renda com outras pessoas para que possa viabilizar o financiamento.